Pagar impostos e não ver o retorno à população é hoje uma das grandes decepções de todos nós brasileiros. E olha que a carga tributária é grande, tanta que daria para resolver muitos problemas. Mas isso é possível ver mesmo em um feirão que acontece de hoje até sábado em várias regiões do país. Já pensou fazer as compras do mês e não ter que pagar os impostos embutidos em cada produto? Muita gente nem percebe o valor que paga de tributo, mas na prática faria muita diferença no bolso do consumidor. Aqui nós temos dois carrinhos com exatamente o mesmo valor em compras. A diferença é que enquanto um carrinho o valor dos tributos não foi considerado, as compras renderam 83 itens. Já no outro carrinho em que se considerou o valor dos tributos pagos, as compras renderam apenas 50 itens. A exposição dos carrinhos faz parte da ação do Feirão de Impostos, organizado pela Associação de Jovens Empreendedores de Goiânia. O Roney estava passando pelo supermercado e ficou chocado ao perceber a diferença dos carrinhos. Já estou vendo a diferença que eu pago tudo isso. É complicado. É difícil. É complicado. A gente fica até assim com raiva de ver essa situação, né? A ideia da ação é justamente essa, gerar a conscientização dos consumidores para que possam cobrar mais do poder público. Para ver a diferença que você tem em quantidade de itens. Então a diferença é de 33 itens se eu tirar o imposto de um para o outro. Então essa é a principal ação hoje e a conscientização disso, que é a campanha do bumerangue do imposto. A ação continua durante a semana e vai até sortear o direito da compra de um carro sem o valor dos impostos. A gente vai ter um cupom de cada pessoa que passar pelo nosso estande. Vai preencher o cupom e vai ser um sorteio. O sorteado tem o direito de comprar o carro ou a moto sem imposto. O seu Sebastião gostou da iniciativa, mas lamenta a triste realidade. Tristeza. É o que eu observei o tanto de coisa que você poderia levar para casa e que você leva de menos, né?